Oi, eu sou a Catarina Almeida Porfírio e esse é o Endorfina Podcast. E aí quando eu falo assim, por que nadar? Eu falo, pô, pra aproveitar isso tudo. Foram 10 anos investindo nesse segmento, nessa área específica. E aí, óbvio que eu adquiri muita experiência, algumas habilidades. E o lugar que eu ouso falar assim, né, de destaque. É difícil falar destaque aqui, porque você mexeu com atleta olímpico, eu tô pegando uma amadorona, super amadora. Mas eu consegui, sabe, encontrando meu lugarzinho que eu sempre quis. E então, quando eu falo por que nadar, é pra manter, é pra manter esse lugar. Porque é muito mais fácil, né, do que começar do zero em qualquer outro lugar. Mas, por outro lado, pra ter chegado onde eu quis chegar, foi tudo muito sofrido. Foi tudo muito... Tinha o prazer do desafio, mas foi... Como eu não era rápida, eu tinha que fazer coisas muito longas. Pra me destacar, provas longas. E provas longas exigem muito treino. Então, depois que eu fiz essa última, eu falei, gente, se eu quiser continuar nisso, o que eu vou fazer agora? Depois de 53, vem o quê? Uns 70 e tantos? Mas eu sei o preço disso, eu sei quantas horas eu vou precisar ficar na piscina. Exato, porque é fácil você falar, né? Agora eu vou nadar, sei lá, igual o Glauco, o Thiago Rebolo, que tiveram aqui. Ah, vou nadar 84, né? Sei lá. Você dizer é muito fácil, né? O duro é você cair na piscina, treinar e aguentar. Quer dizer, no mar ou onde quer que seja, num rio ou num lago. Treinar o suficiente pra depois chegar e aguentar o tranco de nadar. Tudo isso, né? Isso. Porque se nadando X, estando cansada dessa rotina de X, eu nadei 53, se eu quiser algo maior que isso, eu vou ter que ter mais dedicação. Mais horas de piscina. E isso, pra mim, é muito claro. Isso eu não quero. Hoje, eu não quero fazer mais do que eu já fiz em termos de dedicação de treino. Hoje, isso não... Hoje, né? Me permita amanhã acordar e falar, ah, mudei de ideia, Michel. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal. E se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Bem-vindo. Música 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 Amém.